Pode acreditar, essas embalagens aí, amanhã, vão se transformar em adubo. É que todos esses produtos foram fabricados com bioplásticos feitos a partir de cana-de-açúcar. Ao ser descartado, ele se transforma ainda em matéria orgânica, ou seja, contribui para o nascimento de novas plantas. Um plástico que pode ser usado sem culpa e que já é produzido aqui no Brasil. Copos, talheres, canudos, até as partes flexíveis, sacolas, sacos de lixo, até materiais de engenharia um pouco mais complexos, que são potes, potes de shampoo, potes de cosméticos, né? Todas essas aplicações nas quais a gente entende os benefícios do plástico pela sua leveza, pela sua flexibilidade, pela sua performance ali de imediato, quando a gente usa, quando ele exerce sua função plástica, mas ao final da vida ele tem um processo muito curto, ao final da vida ele tem que retornar para a natureza de uma forma sustentável muito mais rápido do que os plásticos convencionais hoje existentes, né? Enquanto o bioplástico leva até seis meses para se transformar em adubo, um plástico convencional demora 500 anos para se decompor. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo e um dos que menos recicla este tipo de lixo, segundo o Banco Mundial. São cerca de 11 milhões de toneladas produzidas por ano e pouco mais de 1% é reciclado. Instalada no Brasil há três anos, a empresa de bioplástico já é hoje a maior fabricante da América Latina do material, com exportações ainda para a Europa e Estados Unidos. A capacidade é produzir 3.500 toneladas por ano. Então as demandas, não só por aplicações básicas que o bioplástico já faz, vem crescendo aqui no nosso portfólio no Brasil, como sacolas de supermercados, sacolas de lojas, produtos de delivery, bags de e-commerce, né? Todos esses segmentos que a companhia hoje atende, vem crescendo, mas a gente realmente acredita que o Brasil tem muito potencial, não só para ser um consumidor de bioplásticos e de produtos sustentáveis, como também um grande fabricante local e exportador de tecnologias para a América Latina como um todo.